Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou fazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O lado sombrio da aventura que sempre esconderam de você. É do canal do Jiraiya, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Parece que é de um jogo aí do Nintendo 64, acho que do Mario, se não me engano. Pelo menos pelo que eu vejo aqui aparecendo na thumbnail dele. Mas bora entender melhor essa história que ele estará contando naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Esse jogo, se for isso que eu tô pensando, eu não cheguei a jogar, eu nunca tive Nintendo 64, eu nunca joguei os jogos do 64. Mas de qualquer forma eu quero saber dessa história aí junto com vocês, beleza? Com certeza! Então não vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o Negão, se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reita essa poderosa Black Shark, isso aqui! Pra vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão! Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, guá! Sabe a clássica história onde uma princesa, uma donzela, né, é sequestrada por algum ser maligno e você, assumindo o controle do herói, do príncipe, enfrenta todo tipo de desafio. Fases perigosas, armadilhas, monstros, o grande vilão do jogo, pra no fim, resgatar a princesa indefesa que permaneceu dias e mais dias presa dentro de um castelo, à sua espera. Então, o fato é que esse tipo de jogo sempre mostra a aventura do herói, a sua luta incansável pra cumprir com a missão do jogo. E, bom, tecnicamente faz sentido, né? Afinal de contas, quem em sã consciência criaria um game onde você controla a princesa... sequestrada? Pois é, Mr. Roboto Game Studio é a resposta pra essa pergunta. Em 2003, o vídeo lançou Hope, The Other Side of Adventure, que, à primeira vista, pelo menos, tinha uma proposta bastante inocente, mas conforme você progredia no jogo, Hope conseguia entrar na sua mente. O game te apresentava o lado da princesa, da pessoa sequestrada, e o que ela era capaz de fazer pra lutar por sua própria vida. E, logo na intro, Hope já explicava que não era exatamente um jogo, era uma experiência interativa, onde você, durante seis dias, estaria na PEG da princesa sequestrada. E tudo que você podia fazer, enquanto esperava por seu príncipe, era suspirar e chorar. E aqui vai um aviso importante. O conteúdo de Hope é bem pesado, beleza? Não à toa, o app foi banido de qualquer plataforma e só pode ser jogado por meios alternativos, né? Então assista por sua conta e risco. Hope começa do jeito mais clichê possível. Em uma floresta, o príncipe e a princesa faziam um piquenique tranquilos, quando, de repente, o céu escurece e um dragão vermelho aparece. Ele pega a princesa com suas garras e foge em direção ao castelo do duque. O príncipe não conseguiu evitar, mas parte em uma jornada pra salvar a princesa. Um minimapa é exibido e lá vamos nós para a primeira fase. Parece a mapa do Sonic. É que depois de caminhar por alguns metros apenas, a tela escurece e, em forma de texto, o jogo narra como seria a aventura do príncipe. Mas a princesa vive sua própria história também, uma parte muito importante, embora uma parte sombria. Porque a história da princesa é sempre desconhecida para nós. Esse game tem foco na princesa, em sua experiência, sua agonia e, acima de tudo, esperança. E ela continua, diz que no caminho, quando passou por um dos guardas de seu pai, um homem violentamente tapou sua boca pra que ela não chamasse a atenção. E então, ela acabou jogada nesse quarto, com um prato de comida no chão. Sua única chance de fuga era pela janela, mas o quarto ficava a uma altura de mais de 6 metros, então não tinha como, né? Ela tentou forçar a porta também, mas, infelizmente, não abriu. A única coisa que a princesa pedia era pra que Deus ajudasse seu príncipe a encontrá-la. E então, ela poderia se vingar do duque por toda a maldade que ele fez com ela. A princesa rezaria todos os dias pra que isso acontecesse. E então, a curiosa mensagem aparecia. Volte amanhã para continuar a história. O curioso é que o game realmente só continuava no dia seguinte. Ou você esperava, ou mudava o dia no sistema do seu Smart, que era o jeito mais fácil pra continuar a saga da princesa. No entanto, diferente do primeiro dia, dessa vez você não controlava mais o príncipe. Em texto, o game conta as aventuras do herói, as habilidades aprendidas, fazendo referência aos jogos de plataforma mesmo. E quando o herói passava de fase, as estatísticas apareciam na tela, tudo de forma automática. Isso porque Hope, The Other Side of Adventure, nunca se tratou sobre a aventura do herói. E então, os relatos do segundo dia começavam. Cara, que interessante isso, bicho. Hoje, eu acertei a minha roupa e senti no cedo da janela. Eu apenas queria espoilar a beleza que as linhas trouxeram. Nesse dia, a princesa refletiu sobre a vida, sobre como mesmo presa, ela nunca esteve sozinha. Escutava sons de quase todos os lugares. O ruído da cama, o caminhar de uma barata, roupas balançando, os pássaros, tudo. O terror da princesa até esse momento era só psicológico. Ela começava a imaginar coisas que não queria. O isolamento a fez questionar se um dia ela já foi livre, ou se só estava acostumada a existir daquela forma. E então, o segundo dia acabava. Cara, e aí entra numa crise essencial, né? O dinosserói atravessou o pântano esquecido, onde, pela primeira vez na vida, ele se sujou quando precisou mergulhar na lama. Se tratava de uma ilha amaldiçoada, cheia de armadilhas mortais e habitada por toupeiras que matava e comia suas vítimas. Mas, pulando sem parar, o príncipe dá um jeito e consegue sair ileso. Já no castelo, a princesa passava por momentos de incerteza. Ainda suja, sem ter tomado um banho sequer, ela se sentia mal. O duque encheu o quarto de presentes e um vestido de noiva foi colocado no guarda-roupas. Nada precisou ser dito. A princesa sabia que a intenção do duque era se casar com ela. E ela sabia que a única forma de escapar daquele pesadelo seria a chegada do herói. Só que você percebe, nesse momento, que a esperança dela começa a sumir. Ela já imagina sendo forçada a colocar o vestido e se pergunta se alguém vai maquiá-la pro casamento, igual fizeram com sua mãe há muitos anos atrás. Quando praticamente esmagaram seus ossos pra que ela entrasse no vestido. E abriram sua mandíbula pra forçá-la a dizer sim na presença de um padre. E que talvez as esposas de antigamente também ficaram em salas assim, presas, sem poder dizer não. É desse momento em diante que o jogo se torna pesado, né? As críticas são claras como água. E o que parecia ser só mais um jogo besta, se prova completamente o contrário. Detalhe, daqui pra frente a história aborda temas mais sérios. Então, se não se sentir confortável, só pare, beleza? Bora aí, bora continuar. Quarto dia. Mais um dia se foi, e o nosso herói tenta atravessar a ilha de gelo, passando por plataformas escorregadias. Aqui ele tem dificuldade, perdeu várias vidas e quase a esperança também. Mas no caminho, ele encontrou uma mistura de ervas verdes e vermelhas que magicamente restauraram completamente sua energia. General Zelda, a guardiã da ilha, desafia o príncipe em um jogo de pedra, papel e tesoura, que terminou empatado. E assim, feliz pra todo mundo, nosso herói conseguiu continuar a sua jornada. Diferente da princesa. Eu não posso abrir meus olhos, mas eu tenho que ser forte. Eu quero fazer o que ninguém esperaria de mim. É, hoje a princesa está com o olho roxo e usando seu vestido de noiva. A gente não sabia ainda o porquê, mas tudo ficaria muito claro. Ela começa o dia lembrando de seu pai, de uma vez que ele a levou em uma área subterrânea do castelo, pra visitar a galeria de arte. Nesse dia em específico, ela disse que cobrou de seu pai, os presentes que ele não havia comprado. E disse que hoje, ele estaria rindo, já que o duque a encheu de presentes caros, mas ela rejeitou cada um deles. E então, meio desconectado com o início, ela revela o que havia acontecido naquela manhã. At dawn, the guards have cleaned up everything, including me. The duque entered shortly afterwards and sat on the bed beside me. One by one, he has been taking the necklaces, putting them on my neck. The ivory headband, the cameo, the sandals, the make-up. In this sense, he is a very awkward man. He has placed them on my body, where appropriate. Without uttering a word, I already knew something was not going well. He has not touched my wedding dress. I asked him why, and he gave a hint of a smile. He replied it would not be a good idea. He did not want to stay in the train or the veil beforehand. Staying? I asked again. I cannot open my eyes. Or perhaps I simply do not want to see myself. I still have a taste of blood in my mouth. E assim, da maneira mais chocante e nojenta possível, o quarto dia se encerra. Mano! O quinto dia se inicia com sua derrota. Você perdeu. Você nunca vai recuperar a princesa. Ela se casará comigo. E não, você não havia lutado. Mas lembre-se, essa história não é sobre o herói. É sobre a vítima que nunca foi ouvida. Mas sim, usada pra que você se sentisse um herói. Só que Hope tinha uma proposta diferente. Quando você clicava em continuar, isso aqui aparecia. Nine! Thanks. Eight! É, acabaram os créditos. E pra colocar a ficha, teria que comprar por um dólar e noventa e nove centavos. E nesse momento, eu te pergunto. Depois de saber exatamente o que uma pessoa sequestrada passa, você gastaria essa grana pra salvá-la? Ou melhor, até onde você iria pra aliviar a dor da princesa? Enfim, seja lá qual for a sua resposta, escolhendo não obrigado, a princesa parecia bastante machucada, revoltada com o que estava acontecendo. Ela destruiu tudo o que foi possível no quarto e garantiu, e repetiu várias vezes que não se casaria com ele. Depois de um longo monólogo, ela termina dizendo que essa noite, ela tomaria uma decisão pra que o duque não fosse mais capaz de usá-la novamente. If I finally make a decision tonight, the duque will not be able to use what is in between my legs. Of course. I can still have everything prepared, so he will not find anything inside of me. Mais um dia terminado, e agora, se prepare porque vem o resultado da sua escolha. O príncipe morreu, e isso gerou inevitáveis consequências. Quando você não é corajoso o bastante pra salvar a princesa, quando você não pode salvá-la, a princesa deve procurar um meio de se salvar sozinha. If I were the guard who lives up there, the man with the big hands, I could carve a brush and paint in black a horse ridden by a man. I would paint it right over the yellowish horizon line, with the afternoon sun at his back. Of course, the brush would continue drawing. The horse would already be here. Ela relata tudo o que antecedeu o casamento, e no fim, sabendo que seu herói não apareceria pra resgatá-la, ela decide fazer algo com suas próprias mãos. A princesa amarra alguns fios da tapeçaria, partes da cortina, e por fim, o véu do próprio vestido. Cara, agora que eu percebi que ela tava pendurada ali. Que ajudou a fazer o último nó na corte. Parece que ela tava em pé só. Mano... É... Medida desesperada, né, infelizmente. Em teoria, se você não tivesse coragem, também conhecido como dinheiro, né, Pra comprar um crédito, e então possivelmente salvar a princesa, o fim seria trágico. Talvez o mesmo fim que as princesas de fato tenham quando você toma um game over, ou então, desiste por ser difícil demais. Hope, o outro lado da aventura, mostra o terror, o sofrimento, a agonia que uma pessoa sequestrada vive na pele. E isso sem saber se alguém chegaria pra salvá-la, se alguém pagaria o resgate, ou então, se alguém se importaria o suficiente. Mas esse jogo não foi produzido pela EA. Aliás, se você prestou atenção no começo do vídeo, vai lembrar que no início da aventura, o Dev explica que Hope não é um game comum. Na verdade, Hope nem é um jogo, é uma experiência interativa que tem a intenção de apresentar o outro lado da história. Ou seja, jamais foi pretendido cobrar qualquer dinheiro do jogador. O que Hope queria testar era até onde você iria depois de viver o dia-a-dia de uma princesa sequestrada. E caso você clicasse na opção de comprar um crédito, o jogo diria, não se preocupe, não cobraremos nada de você. Este é um jogo grátis, queríamos apenas saber se você foi corajoso ou suficiente, se você se importa ou suficiente com a princesa. De coração, obrigado. E então, o príncipe sobrevive, passa pelo castelo escuro, derrota os capangas do duque e, por fim, o próprio duque. Que, felizmente, salva a princesa. Caraca, bicho, nossa. A cena passa de um 3D realista que remete o sofrimento da princesa pra um 2D de fantasia, onde tudo ficaria bem. E eles, finalmente, poderiam viver felizes para sempre. Tá aí, gente, o vídeo do Jirai aí, cara. Muito interessante isso. Sinceramente, é uma coisa que a gente não para pra pensar em relação ao outro lado da moeda nesses jogos. Que eles, não sei se posso dizer isso, se o povo tá falando uma besteira, mas é meio que jogos de anos 80, tá ligado? Que sempre tem uma temática de que você tem que salvar uma mulher ou então uma princesa no final. E, de fato, assim, é muito interessante essa experiência que esse cara fez, tá ligado? Foi uma coisa bem inovadora até e, de fato, bem pesado, tá ligado? Mano, imagina, cara. Ele botou, de fato, literalmente, como é a rotina da pessoa que vive nessa situação das princesas que são sequestradas. No caso, que a gente vê até em animações também, tipo... Até no Shrek também, que é mais zoeiro e tal. Aquilo dali é uma coisa leve, mas nos que são mais sérios, assim, a gente, de repente, não tem noção do que tá acontecendo. Mas esse cara conseguiu transformar num conceito que a gente não pensava, pelo menos eu nunca pensei por esse lado. Como é que é? O que a princesa tá fazendo nesse momento? Será que ela tá sendo bem tratada, pelo menos? Será que ela tá num local, pelo menos, digno? Que ela tem uma cama ali, pelo menos, pra dormir? Ou então ela tá, de fato, num chilindró, tá ligado? Mano, pesado mesmo. Caraca, mas é interessante mesmo. Mano, rapaz. Eu achei bem bonito também essa parte também, que é a parte onde você escolhe entre salvar, no caso, pagar, ou não continuar o jogo, né? Simplesmente desistir porque você não tem o dinheiro. Se bem que esse valor de 2 dólares aí é bem insignificante, mas enfim. Mas eu achei interessante também, foi meio que uma trollagem do cara também. Você clicou lá pra pagar e é de graça e tal. Meio que dando uma lição, assim, de moral, de fato, né? Pô, maneiro, cara. Gostei disso aí. Bom, gente, o link vai estar aí na descrição do vídeo, tá bom? Do Jiraya. Se vocês quiserem mais vídeos desse canal dele, me sugiram aqui nos comentários pra gente ver juntos, tá bom? Espero que vocês tenham curtido o meu react, tá bom? Vou ficando por aqui. E eu peço encarecidamente, por favor, tô pedindo sim em todos os vídeos, pra vocês se inscreverem também no meu segundo canal, Alexandre na Área 2.0, tá bom? Para o caso de acontecer alguma coisa com esse canal, eu espero que não. Mas caso aconteça, a gente já tá lá também e vocês ficarem por dentro das coisas que acontecem, tá bom? Tamo junto, muito obrigado. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu! E valeu!